Senhor, tenho o Teu amor, para melhor dar-te o meu amor. Senhor, tenho o Teu amor, para melhor dar-te o meu amor. Eu nada sou, oh Senhor, eu dependo de Ti, para sorrir, para falar, para pensar e agir. Nós te amamos, Senhor, e te adoramos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, e te adoramos, Senhor. A nossa igreja depende de Ti, as nossas famílias dependem de Ti. As nossas famílias dependem de Ti, as nossas famílias dependem de Ti. Nós te amamos, Senhor, e te adoramos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, e te adoramos, Senhor. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, somos totalmente dependentes de Ti. Neste momento, Deus te permite, Senhor, desvenda os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. Venha, Senhor, fale para nós, fale para os nossos corações. Nós te pedimos, nos suplicamos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados irmãos, conforme a palavra vida, em João 15, 13 a 15, é onde se encontra a nossa passagem para hoje, a nossa meditação para hoje. Nós vamos nos centralizar no versículo 15, mas estaremos falando de 13 e 14 também. O capítulo 15, onde foi extraído os versículos básicos da nossa meditação de hoje, tem como tema que Jesus ensina sobre a videira verdadeira, em algumas versões da videira e os ramos. Amém. Jesus ensina-nos. Jesus ensina-nos que Ele é a videira, a Deus o labrador, em outros ramos. E, por exemplo, já tem uma best friend, já fez uma amiga, já fez vários amigos, e já tem uma melhor amiga. Amém, irmãos? Amém. Vamos chamar a filha, vamos com pressa, vamos chamá-lo de amigo. Também quando vamos ao mercado, nós chamamos de graça, não sei se decidiram, não se trata de ter confusão. No nosso país, nós ouvimos as senhoras que estão aprendendo a chamar amiga, amiga. E mesmo aqui, quando nos ouvem falar português, nós chamamos amiga. Porque nós já conhecemos a língua. Então, todas essas coisas que chamaram a falar para o amigo, ela presta um tipo algum interesse. A senhora que está na praça, ela quer chamar atenção no seu negócio e que você pare para comprar. Então, você chama guarda de amigo, porque ele te ajudou por alguma coisa. Então, talvez você vai querer ajudar novamente para chamar de amigo. Mas, o sentido de amigo que nós temos hoje, tem como exemplo Jesus. Tem como exemplo Jesus como amigo perfeito, como nosso amigo. Amém, irmãos? Encontramos o perfil 13, quando diz que ninguém tem maior amor de aquele que dá a sua vida para os seus amigos. Existe uma amizade, amados irmãos, que não é baseada em interesses nem a receber a pés. Amigo, no verdadeiro sentido, define-se como uma pessoa que ama, uma pessoa em que podemos confiar, uma pessoa na qual nós temos uma relação de afeto, companheirismo, uma pessoa que se doa pelo outro. Neste versículo, Jesus fala-nos sobre o morrer pelos nossos amigos e a demonstração de amor. Então, conseguimos entender que aqui Jesus dá-nos o seu próprio exemplo de que ele morreu por nós. Ele é um ensinado aos seus discípulos, só para ele mesmo que morreria por eles, que morreria por nós. Então, Jesus, aqui damos um exemplo de um amigo perfeito. Um modelo a seguir. Jesus, com todo o amigo, foi capaz de morrer por nós, foi capaz de deixar o seu trono, o seu conforto, por mim e por ti. Ele não pensou nele, em nenhum momento, apenas nos seus amigos. Jesus se doou e se entregou, e entregou o mais precioso que ele tinha. Não foram sobras, mas ele entregou a sua vida. Ele deu aquilo que ele tinha, o mais precioso que ele tinha. Neste versículo, podemos ver o tipo de amigo que nós encontramos aí, Jesus. Um amigo de valor, pela qual eu e você não podemos perder a oportunidade de ter em nossas vidas. Então, assim que estamos a procurar por realizados, assim que nós começamos um novo ano, na qual vamos conhecer muita gente, vamos entrar nos locais, não vamos esquecer do amigo perfeito, que é Jesus. Porque o teu amigo também precisa de Jesus. Amém, amados? Então, o ensinamento para nós é, nós podemos não morrer com nossos amigos, mas somos convidados a dar pelos nossos amigos. Somos convidados a não apenas saber, mas dar, até porque a palavra deste mais bem-aventurado, coisa é dar, vamos receber. Podemos dar, achar o nosso alcance, encorajamento, oração, teu tempo. Somos reitos diferentes, e isso nos faz ter, podemos sempre alguma coisa para dar de uma ou outra, e nunca vamos todos ter a mesma coisa. Precisamos, então, de seguir o exemplo do bondoso amigo que é Jesus. Não entrar em rindades para crer, apenas tirar proveito, ou seja, receber, mas tratar. Tratar, não com sombra, mas fazer como se estivéssemos a fazer para si mesmo, assim como o discípulo acima do discípulo do do vestígio. Se devemos nos amar, ou nos amamos a nós, amar os outros, ou nos amamos a nós mesmo. Amém, amados? O versículo 14, nós vamos aprender e vamos ser amigos de Jesus. A vida que todos nós ouvimos, o bondoso amigo, e talvez temos curiosidade, como é que eu vou ser amigo de Jesus? Então, é do disc, para sermos amigos, para sermos amigos de Jesus, existe uma condição destruída, que é a obediência aos seus mandamentos. Amém, amados? Amém. Muitos de nós olhamos para pessoas que têm relação, uma relação com a similidade de pícara, e não sabemos o preço, e não sabemos o que é que essa pessoa vive, como é que a vida está pessoal. É a base da obediência. Muitos de nós vamos olhar para os homens de Deus, vamos ver o algo. Mas, quando nós falamos de obediência, nós fugimos, não queremos obedecer. Queremos fazer nossas próprias coisas. Se nós olharmos para a vida daqueles homens que foram chamados de amigos de Deus, eles têm o nome da dor comum, amém, amados? Que é a obediência. Que é a obediência. Que é a obediência. Foram obedientes. Não foram daqueles que, quando Deus diz a eles, para eles, para a direita, eles foram para a esquerda. Quando Deus diz, larga tudo, vai para ali, eles foram. Então, foram obedientes, capazes de sacrificar aquilo que tinham de mais precioso, tudo, por obediência a Deus. Então, Jesus também nos fala da mesma coisa. Que nós precisamos de ser obedientes, vermos ser seu amigo. Obediente é só falar do respeito. Estou a falar de irresistência. Não, quando, diante de uma coisa, você quer fazer de uma outra, ainda quer escutar. Não, quando Jesus diz, não podemos fazer. Precisamos apenas fazer o que Jesus nos diz, para termos ser amigos. É apenas isso que nós precisamos. Essa é a única condição que nos dá a ser imposta. E quando nós odiamos para o grande amigo e bondoso que é Jesus, que é tão maravilhoso para esta condição, devia ser, devíamos olhar de uma outra forma, não como se fosse algo muito difícil. Porque a amizade de Jesus é muito preciosa. Então, a nossa obediência não pode ser algo que vai nos impedir. Nós sermos Jesus. Vamos ser obedientes para sermos amigos de Jesus. Para termos essa amizade com Jesus, amigo e bondoso. O nosso versículo chato, conforme nós falamos, é o versículo 15. Hoje, quando eu vim para a igreja, eu consegui ouvir Deus claramente falando comigo sobre alguns assuntos que eu estava aqui ainda. Então, Deus me esclareceu sobre alguns assuntos. No versículo 15, nós vamos ler no domingo, está dizendo que já não chamam cérebros, porque o cérebro não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi do meu Pai, eu estou bem conhecido. Amém, amados? O cérebro, o cérebro, a palavra cérebro. Hoje, quando eu cheguei, quando estávamos no coro, o meu esposo foi fazer a impressão deste documento. E ele entregou o meu filho, o meu filho me entregou, o meu esposo estava me servindo naquele momento. Então, eu olhei para aquilo e vi na passagem, quando a palavra deste ano estava em cérebro. Mas, amigo, quer dizer que não está se focar quando o meu esposo me entregou este papel, este documento, era o serviço que estava a ser feito. Mas, aqui o nosso soco para hoje, a passagem, não está a falar do serviço, mas está a falar da relação que nós temos, da relação que existe entre nós. Não daquele serviço que foi festado naquele momento, quando estamos a ser chamados de amigos e não servos. Jesus, aqui estamos a mostrar, tem que focar na relação que existe, na relação que deve existir, quem deseja, tem conosco. Nós estamos a falar do serviço que trouxemos, hoje nós vimos muitos serviços aqui. Este culto todo foi preparado por sermos, só estavam servindo. Mas, o foco aqui é a relação, Jesus quer focar na relação. Por isso é que ele diz que, já não estamos cegos. A palavra cegos, antes de tudo, é usada para falar de alguém que apenas presta serviço, só que é o serviço. E não tem mais nenhum tipo de ligação, com seu senhor ou com seu patrão, não sabe mais nada que se passa por mesmo. Mas, essa palavra, nós vamos encontrar uma língua e várias formas. Então, quer dizer, amado irmão, nós ainda vamos encontrar essa palavra várias vezes. E não vamos deixar de ouvir a palavra cegos, não estamos a servir. Amém, irmãos? Mas, o foco hoje é a relação. Jesus chama o nosso senhor, nós deveríamos ser chamados seus servos. Mas, ele deve nos oferecer a sua amizade. Mas, devemos entender que, ao nos oferecer a sua amizade, ainda assim, ele não deixa de ser nosso senhor. Amém? O que nós ouvimos também na quarta-feira com a nossa pastora. Nós devemos oferecer a alma. E, como o nosso pai, quando nos oferece a sua amizade, não quer dizer que nós vamos faltar respeito. Amém, amados? Então, acho que o respeito deve ser maior ainda. Então, Jesus deseja que nós passemos por um nível de relacionamento com ele. Isso ou não? Amém, amados? Um nível em que ele nos treveu os seus dedos. E tem uma relação mais intensa. Quando você vai falar, sobre o exemplo do meu esposo, ele me deu esta folha, passou pelo meu filho. O meu filho também não me serviu, não me serviu, não me serviu. Amém, amados? Não posso falar da passagem de meu esposo. Talvez quando morre, amém, amados? Sim, meu esposo veio atrás, ele é muito medo. Minha esposa vai atrás, amém? Então, Jesus quer que nós tenhamos um outro nível de relacionamento com ele. Um nível em que nos treveu os dois segredos. E tem uma relação mais intensa, na qual nós passávamos mais tempo com ele. Mais tempo por amor e não obrigação, amados? Amém? Na qual nós iremos obrigados a vir à igreja, e não iremos à igreja apenas por um convite. Não vamos ser obrigados a participar do programa de Jesus. Não vamos ser obrigados a louvar para ele. Não vamos ser obrigados a agradecê-lo. Apenas nós estamos num culto. E não vamos fazer as coisas para ele, apenas quando nos convém. Mas vamos fazer com amor, e porque nós sabemos o que devemos fazer e quanto tempo para ele. Jesus nos mostra que ele não deseja que haja limites, e não se aproxima do interconeio. Então, na questão do cérebro, e Senhor, existe uma limitação. Mas ele tem que nos reconhecer tudo. Ele nos revelar. Ele nos mostra o caminho, sem ocultar de nada. Ele precisa se revelar completamente a nós. Ele é o caminho. Ele quer que nós o conheçamos completamente. Amém, amados? Mas o que significa passar de ser com o amigo, para nós, significa intimidade. Mas está mais forte, e também cooperação. Como? Intimidade, conforme nós já falamos, e já não vamos ficar distante. Quando nós passamos por outro nível de relacionamento com Jesus, quer dizer que nós já não vamos ficar distante. Nem ver suas vezes, conforme eu fiz ele. Mas, vamos procurar estar mais perto de Jesus. Assim como ele deseja estar mais perto de nós. Não vamos orar só na igreja, ou quando o dominar. Como ele tem sido, amado irmão, o teu tempo de oração. Vamos passar mais tempo. Até vamos ter um time table, também para ele. Nós temos time table para a escola, amém, amados? Mas não conseguimos, às vezes, organizar tempo para ele. Então, para passar para outro nível, nós temos dentro de nossa responsabilidade de organizar, de organizar, organizar tempo para estar com ele. Quando nós passamos para esse nível de relacionamento com Jesus, nós vamos falar com o N-cubo, que está no nosso coração, porque ele é amigo, amém? Vamos compensar a tempo, sem medo. Ele será o primeiro a saber todos os nossos segredos. Vamos fazer o que ele manda, conforme ele se põe, vamos ter prazer nos seus mandamentos, não achar os seus mandamentos pesados, mas vamos achá-los leves. Nós podemos imaginar, domingo, que é você fazer alguma coisa sobre a obrigação, por amor, é tão muito diferente. Você vai achar pesado, quando você está fazendo a obrigação, do que você quer fazer, por amor. É um exemplo, quando nós cumprirmos a nossa responsabilidade na enorme reduzência, por amor, fica tudo leve, amém, amados? Fica tudo leve, né? Amém? Então, quando nos manda, o nosso Pai, vai fazer água. A Deus fica pesada, especialmente para nós, somos pessoas obedientes, que temos dificuldade na obediência. Então, nós não podemos ser pessoas que resistem. Temos que fazer a Cristo com amor, este é o nível de relação que Ele quer que nós tenhamos com Ele. Este é o nível de relação que Ele quer que nós tenhamos com Ele. Tem mais tempo de adoração e agradecimento, conforme nós tivemos aqui um momento maravilhoso de agradecimento. Já nos estamos convidados, nós estamos no nível de relação com Ele, em que nós não precisamos de alguém que lhes agradece. Mas você sabe que pelo fato de você estar vivo, devo agradecer a todos os seus olhos. As primeiras palavras de Deus na tua boca são Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! E este nível em que Ele deseja também faz com que nós tenhamos uma vida influenciada por Ele. Deseja que nós tenhamos uma vida totalmente influenciada. Você é amigo. Deseja que essa ligação, essa relação. É impossível você ter uma amizade muito influenciada. Amém? É impossível você ter uma amizade, uma amigação com alguém que não vai influenciar alguma coisa em mim. Então, neste momento estamos a ser convidados a ter um tipo de relação diferente. Na qual a tua vida espelha, Jesus Cristo, as tuas ações espelham. Você é influenciado no agir, no falar, no vestir, em tudo o que você faz. Este nível estamos a ser convidados de intimidade, não mais certos, mas amigos. De um nível de diferença mais alto, como se tivéssemos graduado. Amém, Amos? Nós passamos por um PH de relacionamento. E outra parte que eu gostaria de tocar também é o coração. Em algumas versões dizem que o Senhor não conhece os negócios do seu Senhor. Você conhece? E é para dizer que Ele nos revela tudo. Então, Ele nos revela simplesmente para que nós fiquemos com essa palavra conosco. Ele nos revela para que nós também passemos aos outros. Amém, Amos? Então, neste nível do relacionamento em que nós estamos a ser convidados hoje a passar, Jesus deseja que nós também cooperemos com Ele. Que haja a cooperação. Não somente Ele vai ser convidado. O Pai vai nos revelar. E Ele nos revela, mas nós também vamos nos revelar juntos. Nós também vamos! E vamos falar sobre a Sua Palavra aos outros. Mas, Amados irmãos, não vamos falar do que não nos vem do lado. Amém? Não vamos dar muita atenção. Vamos falar aquilo que não vem da Sua Palavra. A dizer, aquilo que nos vem do lado, nós também vamos cooperar. Que nós somos amigos e agora conhecemos os negócios dEle. Mas, não vamos falar aquilo que está fora da Sua Palavra. Conforme o coração que nós ouvimos de Língua passado, Jesus está a nos chamar a uma vida ousada. Uma vida extraordinária, fora do domingo. Fora do grão e anjo ao domingo e a vida da Bíblia. Só quando ormos a voz do irmão. Vamos a ver no capítulo 15, versículo 13. Uma vida em que nós vamos ter a dificuldade. Vamos tomar a liberdade de acordá-lo. Aliás, Jesus não dorme. Ele espera que falas com ele em todo momento. Não só segunda, às 12 horas. Sinta-se livre, amado irmão. Você é amigo. Você passou por outro livro de intimidade. Jesus te quer como amigo. Tínhamos que ser nós, aquele que é Jesus como amigo. Mas, é Ele que tem o maior desejo. Então, é uma relação mais íntima conosco. A cada dia, Ele fala para nós pela Sua Palavra. Quando Jesus lhe demonstra que Ele tem que ser nós. Nós queremos ver. Assim como os ramos que estão colados à videia. Ele quer que nós estejamos ligados a Ele. E tudo isso para que nós estejamos frutíferos. Muitos de nós ainda queremos permanecer servos. Ainda queremos permanecer essa relação sem intimidade. Mas, esse não é a desejo de Jesus para outras vidas. Estamos a começar um ano. Então, vamos ouvir a Palavra de Deus. Não vamos envelhecer os nossos corações. Porque, se nós quisermos permanecer como servos. Como pessoas sem intimidade. Nós não vamos poder crescer. Não vamos poder crescer. Mas, Jesus quer que eu e você tenhamos intimidade com Ele. Para que perdiçamos. E para que o mundo o conheça através daqui. Amém, amados? Amém. Hoje, Jesus te chama de amigo. É uma honra e honra de Deus. Sermos assim tratados. Então, amados irmãos. Que saímos daqui com esta confiança. De que passamos por outro nível. Então, vamos viver. Vamos viver como pessoas. Que passamos realmente por outro nível do nosso marido. Que vivamos sabendo que Jesus. Já não nos são mais servos. Mas sim de amigos. Amém. Que Deus digne a Deus para a Sua Palavra. Amém. 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 Tu nos chamas de amigos Tu desejas ter um relacionamento Nascido conosco Pai, permita Que verdadeiramente, Pai Santo Nós pensamos também Ter esse desejo Possamos conferir e possamos fazer Senhor, de tudo Para podermos ser Dignos de rechamar os Teus amigos Para podermos, Senhor Verdadeiramente viver Estou perdido Um relacionamento Pai Santo, toque em cada coração aqui Pai Santo, naqueles Pai Santo, virador Não tem qualquer relação contigo ainda, Senhor Toca, Senhor Para ter também, Senhor Para poder, ouça um caderno, Senhor Que noqueles caminhos, Senhor São lindos, são fritos E as suas cores, Senhor E que, Senhor Vamos dar frutos que permanecem Pai Santo, virador Ajuda-nos, Senhor Ajuda-nos Como, Senhor Muitos de nós Temos a nossa admiração Pai Santo Parece que eu vou te ver Por Tio Mas não decretamos Que o Senhor Quando nos chama O Senhor Quando fala para nós O Senhor também oferece A sua ajuda Então, Pai Santo Ajuda o teu povo Ajuda a tua igreja, Senhor Ajuda-nos A vivermos Este novo nível E a sermos Em uma habilidade Chamar-nos Verdade Ajuda-nos 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 Em nome de Jesus Que duramos E te agradecemos Amém? Amém 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 Obrigado.